Fala meus amigos, tudo bem? Aqui quem fala é o Tony, trazendo pra vocês novidades no canal. Pessoal, antigamente eu trabalhava com vendas de eletrônicos, como videogames e acessórios para games. Hoje, estou migrando também para a área de celulares, a área do celular iPhone. E essa belezinha aqui, pessoal, é uma excelente máquina. Esse é o iPhone XR, 64GB, desbloqueado, aceita qualquer operadora. Face ID funcionando perfeitamente, que é o desbloqueio por face. É um celular importado, que eu trago de importação pessoal, de boa procedência da própria loja Apple, lá dos Estados Unidos. Estou migrando aí também, né, para a venda dos celulares. Esse celular aqui, pessoal, é o celular de vitrine lá dos Estados Unidos. Eu consigo aí, com um preço bacana. E também acompanha a garantia. Esse aqui é a pronta entrega que eu tenho. Está desligado, está tudo certinho em meu nome, iCloud. A pessoa que comprar, eu vou tirar aqui, deixar de fábrica. Esse celular costuma vir, pessoal, apenas com cabinho. Sem aqui a caixa de carregador. Mas esse aqui vai com carregador power e com cabo também. Celular desbloqueado para qualquer operadora. Para me acessar ele aqui, eu vou ter que colocar a minha senha. Pronto, coloquei a minha senha aqui. Funcionando perfeitamente. Vai com película 3D, tá? Tem uma película 3D aqui para proteger a tela do seu celular. Funcionando perfeitamente. Tira boas fotos. Excelentes fotos aí. Selfie e a principal. Costuma trabalhar com produtos de qualidade, pessoal. E a Apple, qualidade não falta. Filme em 4K, pessoal. Que beleza. Você pode mudar aqui para 4K e fazer aquele vídeo com ótimas qualidades aí. Perfeitas qualidades. Tudo funcionando perfeitamente, pessoal. Celular muito bom. A saúde da bateria dele está com 81%. Geralmente, os celulares vêm de 80% para cima, tá? Saúde da bateria. Eu vou testar aqui o Face ID para vocês verem que está funcionando perfeitamente. Que é o desbloqueio por face. Olha aí. O cadeadinho. Vou fazer de novo, hein? Vou virar. Show. Sem nenhum corte. Olha aí. E é só arrastar para cima. E a pessoa que adquirir esse celular, eu vou deixar de fábrica. E vai poder colocar o iCloud, a sua conta aqui. Restaurar o seu contato. Contato, as suas conversas, suas mensagens, pela restauração da conta. Beleza? Qualquer dúvida, é só chamar eu aqui no Instagram. Beleza? Até a próxima, pessoal. Até a próxima, pessoal.